Oi, oi meninas e meninos! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu trouxe pra vocês esse esfumado monocromático, espero muito que vocês gostem. Gostaria de lembrar a todos vocês que na lojinha da Gisele Beauty Store vocês encontram todos os produtos usados, ou a maioria deles, e usando o meu cupom de desconto vocês têm 10% no final da compra. Como de costume, eu inicio limpando a pele da modelo com água emicelar ou com tônico facial, tanto faz. Faço isso por todo o rosto, se precisar repetir, repita, em algumas clientes é necessário. Passo pra parte de hidratação, aplico a bruma, espero secar. Aplico hidratante, também espero secar, pra depois vir com o meu reboquito. Dessa vez eu tô usando luva. Pra quem tiver dúvida, me pergunte, eu gosto de usar luva. Principalmente quando eu acabei de mexer com alguma louça, qualquer coisa. Lavei a mão e o cheiro do que eu fiz não saiu. Minha cliente não é obrigada, né gente? Então, eu gosto de usar luva, me sinto confortável. Por todo o rosto, né, nos pontos centrais do rosto, eu tô aplicando as camuflagens da Maquiena, cor Snow e Vanilla. E vou usar apenas elas. Eu não vou mostrar esfumando, porque eu perdi essa parte do vídeo, mas eu esfumo toda ela no rosto e viro uma só. As camuflagens da Maquiena são ótimas, elas viram uma base, eu gostei bastante do efeito. Com o Pecan da Maquiena, eu faço ali o contorno. Tô mostrando pra vocês que eu sempre faço a medição de dois dedos antes da boca, pro término do contorno. Tô usando o pozinho da Maquiena, pra... é o Skin Finish Light, eu acho. Pra selar a região dos olhos. E o pozinho também da Maquiena, na cor dela. Eu acho que esse é o NC15. Eu tô passando pra selar todo o rosto. Agora, pra selar e dar mais vida esse contorno, eu tô usando o Bahama Mama, de costume, que eu gosto muito. E eu tô apaixonada nesse bronzer da... da quem disse Berenice, porque ela tem um pouquinho de blush. Como eu não tenho costume de usar, em algumas pessoas eu uso, sabe? Não são todas as pessoas. Em algumas pessoas eu uso, porque ele dá esse rosadinho, sabe? Rosadinho bem sutil. Deixa que você pegue pouco dele no... na embalagem. Com o iluminador Soft and Gentle, ali eu vou iluminar a regiãozinha logo acima do contorno ali. Quase chegando nas têmporas. Mas eu não deixo de lado o meu da Fandie, o rosê. Agora é hora de fazer as sobrancelhas. Eu vou usar a pastinha das sobrancelhas da NYX, na cor brunete. Eu coloco ali na minha luva. Diluo ela com um diluidor. E vou aplicando devagarinho. Primeiro na base, depois na parte superior da sobrancelha. Tentando seguir o modelo natural da sobrancelha da minha modelo ou cliente. E vou indo devagarinho. Algumas clientes não gostam de sobrancelhas muito marcadas. E vocês precisam respeitar isso. Como ela é minha modelo e eu gosto de sobrancelha marcada. Eu faço a sobrancelha desta maneira. Pra facilitar a vida, eu tô mostrando pra vocês as sombrinhas que eu vou usar. Eu vou usar somente essa paleta. Primeiro eu usei a mais clarinha, depois a mais laranjada. E misturei as outras duas últimas. Usando a primeira sombra, eu apenas deposito ela em todo o côncavo. Pego ela na paleta e vou depositando em todo o côncavo. Depois que eu depositei em todo o côncavo, eu venho esfumando de forma a desenhar o côncavo. No desenho do formato do côncavo da modelo mesmo. E esfumo, esfumo, esfumo. Se de repente eu quero mais sombra, eu coloco mais. E por fim, eu continuo esfumando. Agora com a sombrinha mais laranjada da paleta, eu vou sobrepondo e vou colocando, e vou colocando sombra. Agora tá escurecendo mais, porque eu misturei aquelas duas últimas sombrinhas. E deu esse tom mais escuro, onde eu concentrei somente no côncavo mesmo, sem subir. Misturando o pigmento da Contém 1 grama e o Fix Mais da MAC. Eu fiz uma pastinha e apliquei ali no centro da pálpebra. E espalhei. E fui esfumando devagarinho com o pincelzinho aplicador. E eu perdi a parte em que eu mostro fazendo a parte de baixo dos olhos. Mas é a mesma coisa que a parte de cima e em outros vídeos eu faço. De cílios aplicados. Agora nós vamos usar o batom Agnus da Maquie. Como eu não tenho o costume de mostrar a aplicação do batom, e eu perdi a parte de baixo dos olhos. Então fiquem aí, vendo eu passar o batom. Que é a parte mais difícil da maquiagem. Vamos combinar. Então pessoal, a maquiagem é essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Informações sobre cursos, somente lá no Instagram, onde eu deixo meu contato. Que eu respondo apenas via WhatsApp. Se você é nova por aqui, se inscreve no meu canal. Dê um like nesse vídeo. E se você já é inscrito, muito obrigada por estar aqui comigo. Também dê seu like, por favor. Um enorme beijo e até o próximo vídeo.